Aprenda como fazer uma vinheta como essa para o início e final dos seus vídeos. Vou abrir aqui um shot, vou escolher aqui um vídeo novo, aqui eu venho e seleciono em branco. Aqui em canvas, vou selecionar aqui a proporção 9x16, vou aqui em fundo, colocar um fundo branco, ou pode ser um fundo preto, depende aí da cor da sua marca. Quero que seja uma vinheta de 4 segundos, o que você vai querer aqui nessa vinheta, de encerramento do seu vídeo ou de início, tanto faz. Digamos que eu quero que apareça o nome da marca, então vem aqui. Caso você já tenha um logotipo, eu também vou mostrar como que fica. Vou colocar aqui seu nome, pelo nome da sua marca, pronto. Caso você tenha um logotipo, você vem em adesivo, adesivo novamente, vem aqui. E escolhe um logotipo. Pronto, escolhi. Agora, como que a gente faz isso para dar um tchan, uma animaçãozinha? Venho aqui no logotipo. Editar. Então, eu quero um movimento suave. Então, eu quero que ele surja aqui. Ou, deixa eu ver isso aqui, pronto. Surge a entrada. Então, escolhi aqui o efeito de entrada. E o efeito de saída eu não vou querer. Então, venho aqui em saída, clico e removo o efeito aqui. Aqui no nome também, mesma coisa. Clico, venho em editar, ou dou dois cliques aqui. Venho aqui, nesse ícone. Escolho também o mesmo movimento. Arraso para o lado, o mesmo movimento. Saída. Seleciono aqui saída, puxo, tiro o movimento de saída. Confirmo. Então, aqui, o que que eu consigo fazer para dar um tchan? Eu consigo que comece aparecendo, primeiro, o movimento de pinça. Aqui, ó. Para aumentar a timeline. Quero que apareça primeiro o logotipo e depois o nome, o arroba. Então, aqui. Não tão demorado assim. Mais próximo. Aqui, pronto. Mais suave, viu? Fica muito legal. O que eu posso fazer aqui para dar um tchan a mais ainda, eu posso vir aqui em música. Ícone música. Efeitos. E aqui eu escolho algum efeito. Transições. Vamos ver aqui se tem transições de alguma coisa legal. Enfim. Mas vou colocar aqui, ó. Vou usar. Daqui a pouco a gente vê esse efeito, como que ficou. Pronto. Agora, nessa parte, eu decidi colocar um texto a mais, só para dar um tchan. Você pode fazer aí no seu vídeo. E agora, eu vou salvar esse projeto. E você vai ver como que ficou o resultado dele final, que ficou bem legal. Se você quiser dar uma olhada em um treinamento completo sobre InShot, que eu fiz aqui para os inscritos do canal, dá uma olhadinha no link da descrição, que vai te ajudar bastante, de uma forma bem organizada, para que você ganhe tempo. E aí E aí E aí E aí E aí